Começou uma entrevista com Jarbas Jacomi, ele é o autor dessa obra, ele vai falar um pouco do nome da obra e também a respeito da sua obra. O nome da obra é Crepúsculo dos Ídolos, que vem de um livro homônimo de Nietzsche. A ideia é ter o canal de TV e broadcast brasileiro passando, então ao vivo o que estiver passando agora vai estar sendo transmitido nessas TVs. Só que através da sua voz, o microfone, você pode distorcer a imagem nas cores do crepúsculo, ou seja, nas cores do pôr do sol. Então, começa amarelo, vai ficando vermelho até chegar azul e depois de azul ele aparece a imagem do que está falando. Então, como eu estou falando muito, ele acumula o suficiente para aparecer a imagem do que fala. Muito obrigado, hein? Sucesso aí hoje à noite. Valeu.